Vamos conversar agora com o professor Maturo, que é o vice-prefeito de Matão. Primeiro para ele avaliar esse movimento de greve que está tendo aqui, né? Três dias paralisados e o que você vem conversando com o prefeito com relação ao que é possível ou não conceder de reajuste para essa categoria, não só dos professores, como também de outros profissionais da prefeitura que aderiram ao movimento. Bom dia, professor. Bom dia. A greve é necessária. Em todo o estado de greve, uma manifestação, ela se preocupa com a parte da saúde que precisa funcionar, com a parte da creche que precisa funcionar, com a pequena que produz a merenda escolar que precisa funcionar porque tem criança lá. E aqui foi tudo isso recumprido. Todos nós precisamos melhorar a nossa situação. E a reivindicação, quando ela é dessa maneira que foi feita aqui, em silêncio. Agora, como é que está hoje? Existe a possibilidade de haver uma proposta da prefeitura para a categoria ou não? Existe. Está se estudando isso lá. E assim que souber, se for eu o designado a informar a população, eu falarei com vocês. Eu ligo para vocês. O prefeito vai fazer um pronunciamento. Eu espero que ele venha, que faça, porque essa é a função dele. Mas se ele não puder, ele tem que ficar lá, porque tem outros a fazer e a gente tem que aproveitar as viagens que faz para São Paulo, que custa mil reais uma viagem só de combustível, motorista e pedágio. Agora, com relação às duas propostas que ocorreram, elas foram rejeitadas pelos servidores e agora a prefeitura assinou na última mesa de negociação a possibilidade de não conceder nenhum reajuste. O que mudou daquelas duas propostas para cá? O que mudou é que nós fomos com uma cabeça que está à frente da nossa. E reconhecer quem está lá na frente como sabe mais do que a gente não é nenhum desmerecimento com ninguém, nem com si próprio. A situação mudou para pior. Você sente isso no bolso quando você vai no mercado. De março para cá, o que subiu a inflação. Não é esse número que a gente vê aí, você sabe disso. O PIB recuou, nós vamos arrecadar menos. Então nós temos que pisar em ovos para tomar uma decisão. E o prefeito responsável que é, foi buscar essa condição de oferecer alguma coisa o mais próximo possível do que os grevistas reclamam. E vamos chegar a bom termo, você pode ter certeza disso. Obrigado. 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 Obrigado.